Gravando em Rio das Ostras, aqui no estado de Rio de Janeiro. Uma cidade impressionante. Uma cidade grande, super povoada, super... Movimentada de comércio, né? Cheia de prédios em comércio, cheia de residências também. Não tem um espaço. Você veja aí, né? E mesmo assim, as ruas, as pistas não são condicionadas. Pelo menos aqui, ó. Porque tem umas paralelas bem largas, ó. Que flui aqui, né? Nessa avenida principal. Arborizada de ponta a ponta. Olha. Muito legal. Rio das Ostras, se mostrando aí para o Brasil. Rio das Ostras, está se apresentando muito bem. Parabéns aí aos moradores da cidade. Rio das Ostras, está espetacular. E você que mora aqui, está de parabéns. Que mantém a cidade além de tudo. Olha que beleza. Impressionada mesmo como que, em pouco tempo, essa cidade se transformou em uma grande cidade, né? Impressionante. Era uma cidade pequena, vamos chamar assim, né? Agora é uma grande cidade linda. Verdade. Para você voltar, acho que o senhor vai ter que pegar a pele lá. Rio das Ostras, estamos mostrando a cidade para vocês. Talvez passe... Talvez passe... Vai vendo, gente? Vai vendo. Vai vendo tudo aqui. Vai vendo... Agora, deu uma paradinha aqui no sinal. Mas você pode ir acompanhando aí a nossa gravação aqui na cidade de Rio das Ostras. Olha aí. Aproveita aí para seguir o canal. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. E dar o like. Você com isso, com certeza, vai ganhar um título de super fã aqui. E vai receber como tanta gente está recebendo. Dezenas e dezenas de pessoas, todo dia, recebem o presente aqui da plataforma. Colocando a pessoa como super fã do canal. Lagoa do Iriri e Mirante. Lembra? Que também nós a fomos, né? Que legal. Vai vendo, minha gente. Vocês estão notando como é grande essa cidade? Que beleza. Toda bonita. Toda colorida. Os prédios são muito bem cuidados. Bonitos, né? O canteiro central. É tudo muito bonito. Olha o gramado. Olha tudo certo. Olha. Que cidade bacana, hein? Parabéns aí a Rio das Ostras. O que é 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 o que